A natação do Piauí treina forte, visando o Campeonato Nordeste que vai acontecer em Recife. O que mais chama a atenção é a confiança e determinação do professor Manuel. Enquanto os atletas treinam, ele conversa e orienta, em busca de bons resultados. Essa competição é uma competição que a gente fecha o calendário do primeiro semestre. E a equipe que está indo da BB está indo bem representada. É uma competição nova, mas que acredito vai dar uma boa quantidade de atletas nessa competição. Hoje dá para dizer assim? As medalhas poderão todas serem de Recife direto para a Teresina? Olha, uma boa quantidade sim, até porque os meninos gostam de competir em piscina de 25 e essa competição vai ser em piscina de 25. O professor Manuel também destaca a importância da Copa Nordeste em Recife para esses atletas. Até mesmo porque será uma delegação única, a da ABB, com 18 atletas. Ela tem o nome do professor Manuel, entendeu? Treinador de Recife. E ela foi incluída no calendário, entendeu? Da CBDA. Justamente, né? Um cara que tem trabalhado pela natação do nosso Nordeste. E a gente espera, entendeu? Está lá para participar e abrilhantar a competição que é em nome dele. No próximo dia 29 acontece a Copa Nordeste. Vai ser em Recife. Se há confiança total do professor Manuel Menezes, imagina os atletas que estão confiantes e bem treinados para essa competição. Eu estou muito preparada, eu estou treinando muito e eu quero muito trazer as medalhas nas provas que eu vou nadar. Ano passado eu me sagrei campeão em duas provas e esse ano eu espero sair bem melhor, voltar também com troféu, que ano passado trouxe troféu. Então, quem sabe até voltar com régua de campeonato. A gente espera trazer os melhores resultados, já que é uma piscina que a gente está acostumado a nadar. Então, lá em Recife vai ser focar nas provas, pensamento positivo para dar o melhor e trazer medalhas aqui para beber. Os Jogos Olímpicos começam dia 5 de agosto. Para esses atletas, é uma empolgação a mais competir sentindo o gostinho das Olimpíadas. A gente se sente mais incentivado, a gente pensa em todos os treinos, em tudo que a gente passou e a gente se esforça muito lá. Vai contar bastante lá na hora da prova, a gente vai lembrar dos nossos nadadores brasileiros, que vai estar representando o Brasil nos Jogos Olímpicos, então vai ser uma motivação a mais. Fico na expectativa de assistir os Jogos Olímpicos, que vai ser aqui na nossa casa, no nosso país. E é sonhar, tem Tóquio 2020, está chegando e a contagem regressiva para lá já está começando. Então é treinar, treinar e treinar mais ainda. Se os atletas competem pensando nas Olimpíadas, eles também sonham em um dia disputar os Jogos Olímpicos. Até mesmo porque tem como parâmetro a judoca Sara Menezes. Eu tenho muita vontade de ir nos Jogos Olímpicos, deve ser muito emocionante, muito legal. É o som de todo atleta amador que virar profissional e disputar uma Olimpíada, representando seu país. Então a gente já planejou metas para 2020, que é a próxima Olimpíada, e a gente espera sim estar lá em 2020. A gente espera dar o nosso melhor resultado, assim como a Sara conseguiu, porque não a gente. Então é treinar, manter o foco, que Tóquio está chegando. Mas o pequeno Levi William, de apenas 12 anos, fala da sua primeira viagem a Recife. Ele quer conhecer a cidade e também quer trazer bons resultados. Sempre que conhecer Recife, agora a gente está tendo essa oportunidade de ir para Recife, nadar lá. Eu acho que a gente vai trazer muitas medalhas. Vai servir de experiência para você? Sim, com certeza. Entre braçadas e mergulhos, a natação piauiense vai muito bem obrigada. E claro, sonhando em um dia estar disputando os Jogos Olímpicos. Mas por enquanto, a Copa Nordeste que acontece em Recife.